CAPÍTULO 25 INSURREIÇÃO, 4 Hoje podia ser dito que era o dia mais ocupado do clã Sial. Bem cedo na manhã, a entrada do clã Sial já estava densamente populosa. Todas as famílias de influencia na cidade nuvem flutuante podiam serem vistas lá, e além do mais, elas eram representadas pelos seus laiders. Embora haviam muitas pessoas presentes ninguém se atrevia a gritar. Todos eles sussurravam uns com os outros com as vozes mais baixas possíveis com medo que eles fossem perturbar os convidados importantes do clã Sial. Eu ouvi há muito tempo atrás que o fundador do clã Sial veio da seita Sial. Inesperadamente parece que isso é verdade. O clã Sial ira disparar para as alturas. Nos temos que manter uma boa relação com eles daqui pra frente. Ainda bem que eu nunca ofendi o clã Sial, senão eu não seria capaz de comer ou dormir em paz. Velho Mu, por que você também veio? Oh, todo mundo está se apressando para serem os primeiros a chegarem aqui, então eu não poderia deixar de vir. Eles estão aqui para estabelecer uma relação, mas eu estou aqui apenas por precaução. E se aquele pirralho da seita Sial checar quantas famílias de influencia existem na cidade nuvem flutuante e então ver que ninguém da família Mu veio? Se eles se ofenderem por isso, então toda a minha família Mu terá que sofrer as consequências. A entrada do clã Sial permaneceu fechada, e todos do lado de fora aguardavam ansiosamente. Ninguém se atrevia a sair. Eles esperaram até às nove da manhã. Antes do amanhecer, a plataforma tinha sido montada em uma área vazia no meio do clã Sial, com cadeiras e mesas e todos os tipos de equipamentos em volta. Às oito da manhã, o clã Sial emitiu uma ordem urgente para todos os habitantes se reunirem. De uma vez, os habitantes do clã Sial se reuniram enquanto eles se apressavam para o lugar da reunião. Em menos de quinze minutos, todos do clã Sial, seja novo ou velho, estavam em suas posições designadas sem nenhum lugar faltando. Hoje seria o dia mais importante para o clã Sial. Todos eles sabiam claramente o que iria acontecer hoje, e a vasta maioria tinham olhares de excitamento e expectativa. Haviam até alguns com um talento medíocre que desejavam em seus corações pela chance de serem escolhidos por aqueles da seita Sial. Sial-Tie foi basicamente o último a chegar. Quando ele andou liderando-se a King-Yui pela mão, com um passo que não era nem rápido e nem devagar, ele instantaneamente se tornou o foco de todos presentes, e claro, se fosse apenas ele sozinho, ninguém iria nem mesmo querer olhar para ele duas vezes. O que era importante era a Sia King-Yui ao seu lado. Ela tinha uma postura graciosa e a cor de sua pele que era sedutora o suficiente para conquistar não apenas uma cidade, mas o mundo. As pessoas agiam como se elas estivessem vendo um lindo rio fluir bem devagar na direção deles. Isso era especialmente verdade para os jovens rapazes que estavam lá com seus olhares deslumbrados e fortes batidas em seus corações. Alguns até inconscientemente tinham uma baba escorrendo pelos cantos de suas bocas. Em contraste, ao seu lado estava Sial-Tie, seu rosto estava pálido, suas pálpebras inclinadas, seus olhos pareciam sem alma e faltava força em seus passos. Ele não tinha nem andado uma dezena de passos e já tinha bocejado três vezes com a aparecia de alguém que tinha feito sexo em excesso e precisava dormir. Rá! Sexo em excesso Assim que pensaram nisso e também viram os dois de mãos dadas, muitas pessoas rangeram seus dentes enquanto tremiam. Seus olhos radiavam um profundo insatisfação e flamas de inveja. Depois de pensar sobre essa beleza divina, uma deusa que eles desejavam em seus sonhos sendo tocada todos os dias por aquela peça de lixo que era quem eles mais desdenhavam, seus estômagos quase rasgaram de tanta raiva e inveja. A aparência de meio sonolento Oh, irmão Sial-Tie, você entendeu errado. Eu estava falando claramente de uma peça de lixo agora mesmo. Para o irmão Sial-Tie perguntar isso, significa que você se considera uma peça de lixo. Sial-Tie se virou e disse com um sorriso. Assim que seu olhar atingiu o rosto de neve de Sia-King-Yui, um olhar de entusiasmo difícil de esconder brilhou em seus olhos. Oh! Então é assim que é. Sial-Tie concordou com um entendimento repentino. Ele então colocou a mão de Sia-King-Yui junto dele, parece que ele não estava falando sobre mim. King minha esposa, vamos nos apressar e voltar para a nossa posição, tat tat, quando eu vejo um sapo patético sonhando em comer um cisne, eu prefiro ser uma peça de lixo que dorme com o cisne todas as noites. King-Yui e minha esposa, o que você acha? O que, você disse? Sial-Sheng-Zi de repente se virou e uma expressão sombria estava em seu rosto. Hum? Sial-Tie parou e olhou para ele surpreso, irmão Sheng-Zi, o que há de errado? Eu estava apenas falando de uma sapo então porque você teve uma reação tão estranha. Não me dia que Sheng-Zi tem algum tipo de relação especial com o sapo de que eu estava falando. Você? Os lábios trêmulos de Sial-Sheng-Zi revelaram sua fúria imensa, e ele ainda não podia pensar em nada para dizer. King-Yui e minha esposa, é melhor irmos logo. Um sapo irá morder quando ele ficar ansioso. Se formos mordidos por essa coisa, não ficaríamos enojados até morrer. Enquanto Sial-Tie falava, ele levava-se a King-Yui para longe. Os músculos do rosto de Sial-Sheng-Zi se retraíram enquanto ele quase vomitava sangue. Che-Yui, King-Yui, venham aqui. No meio da multidão, Sial-Tie rapidamente viu Sial-Lai acenar para ele com Sial-Ling-Zi ao seu lado. Ele e Sia-King-Yui caminharam na direção deles. Depois que Sia-King-Yui foi submetida ao tratamento de acupuntura de Sial-Tie, sem mencionar o físico dela, até seu rosto mostrava uma grande mudança. Ignorando o físico dela, a cor de sua pele tinha se tornado mais delicada, rosada e luminosa. Entretanto, essa mudança da cor da pele tinha um significado diferente ao olhos de Sial-Tie. Vendo a atitude exibida e sem espírito de Sial-Tie, Sial-Lai abaixou seu tom de vez e disse com uma risada, Sial-Tie, você ainda é jovem. Você nem cresceu totalmente e seu corpo continua se desenvolvendo. Sobre esses problemas entre homem e mulher, você deveria se controlar o máximo possível ou então isso irá machucar seu corpo. Ah! Sial-Tie olhou para ele. Depois de se recompor, ele podia apenas concordar com sua cabeça envergonhado, isso, eu entendo. No futuro, eu definitivamente irei controlar, controla, ah! Ele soltou um som de dor. A pequena mão que segurava a sua de repente deu uma espetada sem piedade com sua unha. Sial-Tie, Sial-Tie estava quase indo para se explicar quando ele novamente fez uma careta de dor, era a pequena mão de Sial-Ling-Tie que tinha cruelmente beliscado seu braço esquerdo. Tia, por que você me beliscou? Sial-Tie disse enquanto olhava para Sial-Ling-Tie, com uma expressão contrariada em seu rosto. Ramf! Sial-Ling-Tie fez um bico e virou seu rosto olhando para o outro lado, o ignorando em um ataque de raiva. Jovem mestre Sial chegou. Nesse momento, um alto e claro grito veio da multidão. A multidão imediatamente ficou quita e os olhos de todo mundo se viraram na direção da fonte daquela voz, querendo dar uma olhada na elegância dos membros da seita Sial. Não muito tempo depois, um jovem rapaz vestido luxuosamente com uma atitude orgulhosa andou através da multidão. Sial-Mushan não estava mais que meio passo atrás dele, e Sial-Ling-Tie estava na frente mostrando o caminho pessoalmente. Ambas a sua expressão e a sua postura eram diferenciadas, com nenhum menor fio de desrespeito. Com a ajuda de Sial-Ling-Tie, Sial-Kwang-Yun andou para a plataforma e sentou-se na cadeira de honra no meio. Ele varreu os membros do clã Sial abaixo com seu olhar arrogante, como um imperador olhando seus súditos. Um momento depois, ele acenou para Sial-Ling-Tie para indicar que eles poderiam começar. Esse é a pessoa famosa da seita Sial. Se não falarmos de mais nada, ele tem uma aparência bem feia. Os genes da seita Sial não eram para serem supostamente formidáveis, e... Ele não deve ser adotado, certo? Sial-Tie murmurou baixo. Sem dele não podem se comparar com o pequeno Tie. Sial-Ling-Tie disse em resposta. Logo depois que ela disse isso, ela se lembrou que era para ela estar supostamente brava com ele. Ela novamente soltou um rancos, e virou seu rosto para ignorá-lo. Tier, Onzier, não diga coisas sem sentido. Sial-Lai disse em uma voz baixa. Oh! Sial-Tie respondeu enquanto parava de falar. Todo mundo do clã Sial está aqui. Sial-Kwang-Yung disse lentamente com seus olhos meio abertos e com um tom de voz entediado. Entretanto, ambos seus olhos estavam varrendo a multidão procurando pela figura da fada que ele tinha visto ontem, assim como a garota que Sial-Yulong disse que estava em igualdade com aquela fada. Já confirmamos. Todos estão presentes, não tem ninguém faltando. Sial-Yung-Yung disse com um olhar sério em seu rosto. Muito bom! Sial-Kwang-Yung concordou. Esguelhou seu olhar em direção da entrada principal, quem são essas pessoas que estão do outro lado do portão? Reportando para o jovem mestre Sial, eles são família Pudarussas na cidade nuvem flutuante. Eles estão reunidos aqui desde bem cedo, esperando olharem para a elegância do jovem mestre. Sial-Yung-Yung respondeu enquanto ele se inclinou em sua cadeira. Ah, então é isso! Sial-Kwang-Yung concordou e então disse com um aceno de sua mão, já que eles são convidados, então não podemos deixá-los esperando do lado de fora dessa maneira. Deixe-os entrar. Ter pessoas de fora para testemunhar o assunto de hoje no clã Sial também é uma coisa boa, de outra maneira outros podem dizer depois que eu estava sendo parcial. Sial-Yung-Yung prontamente elogiou, jovem mestre Sial é realmente digno de ser o filho do líder da seita Sial. Você é tão jovem dessa maneira e já tem a mente tão aberta. E suficiente para me deixar vermelho de vergonha, Sial de rápido, convide nossos convidados para entrarem. A entrada principal se abriu e naturalmente todos os habitantes poderosos da cidade nuvem flutuante andaram para dentro, cada um deles com um comportamento reservado. Todos eles trouxeram presentes pesados. Entre a multidão, Sial-Yung-Yung também viu o pai de Sia-King-Yu e Sia-On-Yi. Muito bom, agora nos podemos começar. Sial-Kwang-Yung se arrumou em sua cadeira e finalmente assumiu o que poderia ser dito uma posição normal para se sentar Enquanto ele olhava para baixo e disse levemente, meu nome é Sial-Kwang-Yung-Yu, sou da seita Sial. A respeito do grande nome da seita Sial, todos vocês já devem estar bem claros. No Império Vento Azul, não existe nada que minha seita Sial não possa resolver. Todos vocês deveriam se sentirem honrados e orgulhosos porque embora vocês são um pouco fracos, vocês podem dizer que estão relacionados com a seita Sial. O fundador do clã Sial era o filho de um dos elders de nossa seita Sial. Entretanto, embora seu fundador seja um filho de um elders, ele atualmente tinha nascido de uma servente. Seu status era baixo e não vale a pena nem mencionar, e sua profunda força era realmente muito baixa. Como uma peça de lixo, ele não era qualificado para permanecer na seita Sial. Seu fundador foi então banido pelo elder para esse lugar, e foi assim que seu clã Sial veio a existir. As palavras extremamente duras de Sial-Kwang-Yung não escondiam seu desdém por ambos o clã Sial e seu fundador. Muitos membros do clã Sial franziram a testa depois de ouvirem isso, mas ninguém se atrevia a criar algum problema.